É isso aí nesta tarde de terça-feira, tô aqui com o meu grande amigo e companheiro Bebê, né? É o primeiro locutor de rádio muda do Brasil. Tô aqui com o meu amigo famoso, radialista, o famoso Bebê. É o único, é... o único locutor surdo e mudo do Brasil. Qual é a sua emoção de ser o grande locutor da Liberdade FM? Meu Bebê. É, companheiro Beira, né? É isso aí, sempre animando as manhãs, não sabe beber na Liberdade FM. Então ele é famoso aqui na área, não é Bebê? Bebê. Ele tá falando que realmente é uma posição meio dura, mas que tá firme aí. Bebê, bebê. Não é fácil, não é fácil no locutor, não? Bebê, bebê. Não, né? Não, é difícil. É, é complicado, né? É, é parecendo que... Que a vida do locutor, o pessoal pensa que é uma boa, não tem medo tão assim não, é um negócio difícil. Bebê, bebê. Bebê? Bebê. Bebê. Ele trabalha com bebê? Trabalha com bebê. Como é que é, hein? Tem as receitas de bolo? A receita de bolo. Você dá muitas receitas lá, certo? Bolo de covilho. Bolo de covilho. É, 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 bolo de covilho. Então é o seguinte, foi um momento ilegal, que é muito difícil encontrar um cara famoso desse dia, igual bebê, então foi um prazer. É, bolo de covilho. É, bolo de covilho. É, bolo de covilho. É, bolo de covilho. Aê. Aê.